Hitmaker do Mandelou Esse é o DJ Juli MBS Vou botar no meu pingolo, saura, abraça E diz que me ama O uísque e fogo na boba E guiça a janinha na joga É só o uísque e fogo na bomba E guiça a janinha na joga Tu tem 15 anos e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Tu tem 15 anos e já tem 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 Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz para as novas Vai ligado vão Vai ligado vão Vai ligado vão Vai ligado vão De um啦 Tbq Não ADC Tbq De um Você vai mudar Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Bota no meu pingolos, saura a braça e diz que me ama Whisky fogo na bomba e guiça a janinha na joga É só whisky fogo na bomba e guiça a janinha na joga Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem 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 Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz para as nobres Taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Tu tem, tu tem 15 anos e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão